Fala galerinha, beleza? A Flávia Valena aqui da Blue Studio com mais um tutorial de Premiere Pro CS5 aí pra vocês. Pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com preferências. Vou dar o nome aqui do projeto de preferências. Eu deletei aquele preset, que foi só pra mostrar pra vocês, eu gosto de mexer com esse aqui mesmo. Vou dar um OK. Aqui, pessoal, lá naquele vídeo, eu vi que tava sem a timeline. Na hora que eu abri o preset, ele veio sem a timeline. Se caso sumir alguma janelinha de vocês, é só vir aqui no menu Window e marcar o que vocês querem que apareça. Eu marquei só aqui a timeline, sequência 1. Vamos aqui no assunto da aula de hoje, que é as preferências. Pra você editar as preferências, você vem no menu Edit, Preference, vai aparecer o submenu aqui. Vou clicar no General, porque aqui eu posso escolher qual eu quero mexer. Isso aqui, pessoal, pra que eu tô passando isso agora? Pra quando vocês já tiverem vários tutoriais e vocês entenderem tudo que tá acontecendo no Premiere, Você lembrar, ah, na aula 3, eu aprendi que eu podia mudar a duração de áudio, a duração de vídeo, a hora que eu puxo pra timeline. Então, vou tá passando isso aqui pra vocês nas preferências. O vídeo, ele tem um tempinho antes e um tempinho depois, que tá aqui, como 2 segundos. Pode deixar do jeito que tá, não vai interferir nada na renderização, nem no vídeo bruto, pode deixar do jeito que tá. A transição de vídeo, a etapa dura 25 frames, transição de áudio de 1 segundo, e o Steel Image, 125 frames. No Sony Vegas, quando a gente puxa uma imagem pra timeline, ela dura 5 segundos. Aqui, ele vai durar 125 frames. O Appearance, você vai mudar o brilho do Premiere. Você pode deixar ele bem escuro, bem claro, parecendo aqui o Final Cut, ou deixar como default. Áudio, áudio hardware, output aos canais, o submenu importante é o Alt Save. É importante vocês deixarem marcada essa opção. Se causar alguma queda de energia, algo do tipo, ele salva a cada 20 minutos. Eu gosto de diminuir esse tempo pra 10 ou pra 15 minutos. Aí vai depender de cada um, preferência, né, preferência de cada um. Versão de backup, vou deixar 5 mesmo. Label Colors, você pode alterar aqui o nome e alterar a cor. E por quê? Quando você puxar uma sequência, ele vai ser cinza, e quando você puxar um vídeo, ele vai ser azul. Isso aí já é padrão do Premiere, só estou mostrando que vocês têm a possibilidade de estar alterando. E o último submenu importante é a questão de Memory. Aqui ele está com 8 GB instalado, e o Premiere reservou 1,5 GB só pra ele. Já dá pra trabalhar tranquilo, e não interfere no desempenho do PC em si. E aqui ele está otimizado pra performance na renderização. Só você dar um OK, e depois já começar a trabalhar com o Premiere. Então é isso pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like aí, seu comentário. Querem mais tutoriais de edição? Deixe seu comentário aí, falando o que quer, dá um apoio aí pra gente, se inscreva no canal. Então é isso pessoal, um abraço e até mais, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe nas redes sociais, e não esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Deixe seu comentário abaixo, e até o próximo vídeo.